Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes. E a novela entre PSG e Neymar pode ser retomada nos próximos dias. De acordo com o jornal espanhol Mundo Desportivo, o clube francês teria feito uma proposta de renovação ao craque brasileiro, algo em torno de 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais. Porém, Neymar recusou a proposta de renovação, tudo porque o craque brasileiro almeja retornar para o Barcelona futuramente. O seu contrato com o clube parisiense vai até junho de 2022 e a tarde desta segunda-feira promete ser agitada no futebol paulista. A Federação Paulista de Futebol e os clubes que participam do Campeonato Paulista se reúnem através de uma videoconferência para a possível retomada da competição. Líder da competição, o Santo André é favorável à retomada do futebol, porém quer garantias de segurança para todos, os jogadores, comissões técnicas, arbitragem e jornalistas. Porém, a ideia não deve ser muito bem vista pelos grandes clubes do estado. O Palmeiras recentemente anunciou que houve um corte de 25% dos salários dos jogadores e de sua comissão técnica para que fossem pagos os outros funcionários do clube. O campeonato está paralisado desde o último dia 16 de março por conta do novo coronavírus, o Covid-19. Restam ainda mais duas rodadas para o término da primeira fase, onde ficarão definidos os classificados para as quartas de final e os dois rebaixados para a Série A2. E na última quinta-feira o torcedor da Ferroviária teve uma grande notícia. O volante Tony renovou seu vínculo com o clube Grenat e disputará a Série D do brasileiro deste ano. O jogador que chegou em Araraquara em 2019 caiu nas graças da torcida após ser um dos destaques daquele campeonato paulista, onde a Ferroviária chegou até as quartas de final e caiu para o Corinthians nos pênaltis. Logo depois ele foi emprestado para a equipe do Figueirense, onde disputou a Série B do brasileiro. Este ano ele voltou como um dos pilares do meio de campo e novamente foi muito bem visto, tanto pela torcida quanto pela diretoria. Tony tem um grande afeto pela cidade de Araraquara e seus familiares também gostaram da cidade. E isto pesou para sua renovação de contrato, que agora se encerra em abril de 2022. Estas foram as notícias do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br para outras novidades. Até a próxima!